A Batalha do Sabe Tudo do Beisebol No mundo disputado do beisebol, o Timmy M está enfrentando o seu desafiante mais difícil, Paul Jackson, o capitão da equipe de All-Stars da Vidiolândia. Pouco conhece um amador quando joga contra ele e sabe que vai ser molhista. Tá, é? Então eu quero ver você pegar essa. Isso pede meu dispositivo luva vampiro extensial. Cadê o meu? Ah, para que eu sou fraco para pegar amizade. Rada, Kevin, você consegue? Strike nele! Já está quase na hora de botar você para a córnea, princesa cabeça de ervilha. Ainda não acabaram de rebobinar isso aí, é? Estamos quase terminando o meu cérebro. É que Timmy não vai saber de onde veio o caminhão. Nem você, seu cabeça de melão. Se tocar no fio verde, nesse vermelho aqui, eu vou... Não sei qual de você, Danza, mas burro que o burro da esquerda, o burro da direita. Agora é o Strike 3 para você, bô. Só se forem sonhos, garoto. Nossa, senhores! Nossa, o que está acontecendo? Minhas saudações é o que está acontecendo. Agora é que foram aqueles vovózones dentro do mundo do beisebol. É tão escuro e feio lá dentro que eles nunca sairão de lá conflita. Bem, o seu precioso capitão nada para ajudar a vigilante a ser amiga. Eu desconfio que não estamos mais no Kansas, galera. Kansas é o Kansas Ball. Eu quero me mandar daqui, amado. Calma aí, Simon. Primeiro temos que saber onde estamos. Só tem um lugar como esse, é a terra. Onde nós colocamos nosso equipamento de fituoso. Parado inutensivo. Ah, olha só o bicho. Cruz, eu não vejo tantas bolas desde o campeonato mundial. Eu vou tentar segurá-la. Vocês puxam daqui. Só se a gente fizer um homerun. Para onde, Cruz? Bo entende de beisebol. E é um jogo que sempre dá certo. Vamos cruzar a ponte. Espera aí, bô. Eu conheço videogame. Eu acho melhor subirmos para sair. E eu estou com você, capitão N. Já nos tirou de mega encrencas antes. Mas no mundo do beisebol, não. Eu fico com o chocolate. Pela primeira vez, o Simon está céticos. Esse é o mundo do bowl. É, então boa sorte. Para você também. Enquanto isso, no Palácio do Poder, Mãe Cérebro não perde tempo em colocar a vida Holândia a seus pés. Agora que a Mãe Cérebro é a rainha, nós temos que deixar o palácio limpinho, princesa faxineira. Tem que rodar, assim, não. Eu não sei se entendi direito. Pode me mostrar de novo, Mago Berinjela? Ah, eu mostro para ela. Não conseguiria nem esfregar as costas se estivesse na sua cara. Anda, Billy Boy. É a nossa chance de entrar em contato com o Ciebre. Ah, mas é minha escova de dente, seu bafo de tira e louco. É que você nunca usa. Estava aguardando por um dia de chuva. Eu não tinha mandado vocês ficarem de olho naquela princesa boboca. Ah, nós estávamos ensinando ela a esfregar o chão, como a senhora mandou. Pois a encontrem antes que eu esfregue o chão com a cabeça de vocês. Ah! O que foi isso? Eu não sei. E o que não se sabe, não pode fazer mal. Olha lá. Vamos dar um fora daqui. Ah, se você não tem, eu vou dar um fora por lá. Tomara que o Capitão Engels esteja se dando melhor do que a gente, Cus. Mais alguns megakilómetros e estaremos em casa livres. Droga! Mas com essas bolas voadoras, eu acho que não vamos chegar tão depressa. Vamos voltar. Elas não têm o menor espírito esportivo. Ben, acho que nos livramos deles. É, e ficamos totalmente mega lacrados aqui. Não estaríamos nessas se tivéssemos ficado juntos. Ah, Andy, quem é a culpa, senhor sabe tudo. Lana? O quê? Escuta, eu não sei por quanto tempo eu vou poder falar. A Mãe Cérebro tomou conta do palácio. Ela lacrou todas as saídas do mundo do beisebol. Mas eu vou tirar vocês daí. Não vai não, sua princesa cabeça de alfinete. Você venceu mesmo a Mãe Cérebro. A equipe N era a minha última esperança. Já é tempo de entender isso. Nós temos que sair daqui. Lana precisa de nós. E vamos sair. Só que desta vez usaremos a cabeça e o trabalho de equipe. É isso aí, Doutor. Encontrou alguma coisa? Esse seu cachorro é o Orborogodó. Ele nos trouxe a lugar algum, amor. Não, esperem. Meus sensores também estão captando alguma coisa. Um bip que vem dali. É o que está aí, Doutor. Lana deve ter achado o meio de nos levar de volta. Até que enfim que vieram até aqui. Eu sou o rei dos cartões de beisebol. Mas Cérebro prometeu que eu podia dar uma tacada em vocês. Desculpe, mas nós vamos ter que ir embora. O tempo acabou. Pois essa jogada está errada. Já que a única saída daqui é jogar bola. Então... São bastões. E vocês são as bolas. A gente querendo ou não querendo vai ter que jogar. Vamos acabar logo com o jogo. Opa. 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 Eu não gosto de ganhar e ir embora, mas o sinal de lana está vindo do fim do campo de beisebol. Está uma saída lá, eu tenho certeza disso. Está brincando, não podemos pular no espaço só porque você entrou numa. Mas é a única chance de chegarmos em casa. É uma pena que tenho errado. É nessa. Eu tenho medo de altura! Não olhe mais, cérebro! É uma grande surpresa! Olha! É a minha receita especial de bolo de festa! O que eu é mais malvada? O que eu é mais malvada? O que eu é mais malvada? Ninguém pode negar! Ah, eu estou quase chorando! Meninos não deviam ter feito isso! Não devíamos! Pois é, Cérebro! Oi! E por quê? Você já vai ver, mãe cérebro! Não, eu não gosto do beisebol, não! Eu odeio beisebol! Ah, parem com isso, minha cabeça de bastão! Saiu daqui! Será que não sabem quem eu sou? É, parece que a mãe cérebro está marcando mil num jogo. Nós também, meu irmãozinho. Nós também. Super Mario, Super Mario, Super Mario World. Super Mario World. Super Mario World. Big World. Super Mario World. Super Mario World. Obrigado.